É o forró no sítio, meu compadre ao vivo A moça faz um bicho de novo, a velha te safogueira A rádio linda sai pelas ruas, não deixa o bairro um minuto só É por isso que Caruaru é a capital do bom É a capital do bom, é a capital do bom É por isso que Caruaru é a capital do bom É a capital do bom, é a capital do bom É por isso que Caruaru é a capital do bom Olha bonito pra você ver, é na noite de São João Quem vem pra Caruaru, de longe vê o clarão O céu fica colorido, tem tantos foguetes e balões Se você quiser dançar forró, vai ter mais de palhações A moça termina de manhã, bigode da mó e gogó É por isso que Caruaru é a capital do bom É a capital do bom, é a capital do bom É por isso que Caruaru é a capital do bom É a capital do bom É a capital do bom É por isso que Caruaru é a capital do bom Eita Caruaru, que saudade Segura o baiano, os abomeiros Quem nunca foi, já ouviu falar Hoje o bom vai gostar Quem já foi, volta sempre lá pra dançar forró no mar Trinta dias de festa e São João Com rua jantar o enfeitado É ter milho verde na feira A terra é de brejo molhado O velho carnet do pancamar O menino concerta a ronqueira A moça faz o vestido novo A velha de São Fogueira A rádio de lá sai pelas ruas Não deixa o bairro, é um minuto só É por isso que Caruaru é a capital do bom É a capital do borró É a capital do borró É por isso que Caruaru é a capital do borró É a capital do borró É a capital do borró É por isso que Caruaru é a capital do borró Mora bonito pra você ver É na noite de São João Quem vem pra Caruaru De longe vê o clarão O céu fica colorido De tanto foguete se tá longe Se você quiser dançar forró Vai ter mais um minuto de palhações Dança terminando de banhã Bigode é nó e golnão É por isso que Caruaru É a capital do borró É a capital do borró É a capital do borró É por isso que Caruaru É a capital do borró É a capital do borró É a capital do borró É por isso que Caruaru É a capital do borró No dia dos namorados Vou dar um presente a você Você que merece tudo, que alguém pode merecer Eu sei que a felicidade ainda não chegou Mas vou cobrir lá de beijos, eu já me fiz carinho Um dia dos namorados, vou dar um presente a você Você que merece tudo, que alguém pode merecer Eu sei que a felicidade ainda não chegou Mas vou cobrir lá de beijos, eu já me fiz carinho Vamos sair por aí, vamos curtir o forró O forró de nordeste, a turdição é melhor Vamos sair por aí, vamos curtir o forró O forró de nordeste, a turdição é melhor Puxa o colho, Orlando Um dia dos namorados, vou dar um presente a você Você que merece tudo, que alguém pode merecer Eu sei que a felicidade ainda não chegou Mas vou cobrir lá de beijos, eu já me fiz carinho Um dia dos namorados, vou dar um presente a você Você que merece tudo, que alguém pode merecer Eu sei que a felicidade ainda não chegou Mas vou cobrir lá de beijos, eu já me fiz carinho Vamos sair por aí, vamos curtir o forró O forró do nordeste, a turdição é melhor Vamos sair por aí, vamos curtir o forró O forró do nordeste, a turdição é melhor Forró do nordeste, a turdição é melhor É, nordestinos do forró Eu fui comer um pato, na casa do coronel O pato tava gostoso, tava mesmo que cojé Cobrinha toda assanhada, começou logo a gritar Na primeira colherada, ele dando só gritar Quá, 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 vá Esse prato não tem bar, vou lhe fazer de freia Quá, 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 quá Se no prato tiver bar, vou lhe fazer de freia Coronel é abo-feloso, começou logo a gritar Dá pra você me respeitar, não sou homem de enganar Passe logo o seu prato, que eu vou experimentar Se no prato tiver bar, vou lhe fazer de freia Quá, 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 quá Esse prato não tem bar, vou lhe fazer de freia Quá, 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 quá Se no prato tiver bar, vou lhe fazer de freia Olha eu fui comer um pato, lá na granja de pininho O pato tava gostoso, tava dentro de mulher E tinha um todo assanhado, começou logo a gritar Na primeira colherada, ele dando só a gritar Quá, 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 quá Esse prato não tem prato, vou lhe fazer te empenhar Quá, 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 quá Se no prato tiver prato, vou lhe fazer te empenhar Coronel, abu, veloce, quando eu sou logo a gritar Dá pra você me respeitar, não tome de enganar Passe logo o seu prato, que eu vou te humitar Se no prato tiver prato, vou lhe fazer te empenhar Quá, 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 quá Esse prato não tem prato, vou lhe fazer te empenhar Quá, 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 quá Se no prato tiver prato, vou lhe fazer te empenhar O forró daqui é melhor que o seu Sanfoneira é muito melhor As rolinhas a noite inteira A brincadeira levanta a porta É animado, ninguém cochila Diga, faz fila pra dançar Na entrada tá escrita É proibido cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar Poeira sobe, o suor desce A gente vê o sol raiar Sanfoneira não padece Mas não pode reclamar Ele tá ganhando dinheiro É pro dinheiro ganhar Se ele leu na entrada E é proibido cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar O forró daqui é melhor que o seu Samponeira é muito melhor Nas varininhas a noite inteira A brincadeira levanta a pó É animado, ninguém cochila Chega a paipira pra dançar A entrada, a escrita é proibido Cochila, é proibido cochila Cochila, cochila, é proibido cochila Cochila, cochila A poeira sobe, sua desce A gente deu só raiar Samponeira não tá desce Mas só pode reclamar Ele tá ganhando dinheiro É pro dinheiro ganhar Se ele der na entrada É proibido cochila É proibido cochila Cochila, cochila, é proibido Cochila, cochila, cochila É proibido cochila Cochila, cochila É proibido cochila Cochila, cochila Ei, tem mais destinos do forró Pode dançar a noite inteira Até o amanhecer e o dia E a nossa brincadeira É uma eterna alegria Mas o senhor não tem respeito É um homem tão educado Sabe que não é de direito O senhor tá dançando, armado O senhor tá dançando, armado Nós fomos dizer pro delegado O senhor tá dançando, armado Nós fomos dizer pro delegado Todo mundo se desarmou Pra poder dançar com mais jeito A mulher anda até que gostou Achou isso muito direito Mas o senhor tá de estufa Então vai ser logo encanado Porque a polícia não torna E nós vamos dizer pro delegado O senhor tá dançando armado Pode dançar a noite inteira até o amanhecer do rio Que a nossa brincadeira é uma eterna alegria Mas o senhor não tem respeito É um homem mau educado, sabe que não é de direito O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado Nos amores é tudo legado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado Nos amores é tudo legado Todo mundo se desarmou Pra poder dançar com mais gente A mulher não até que gostou Achou isso muito de ele Nos amores é tudo legado Então vai ser logo encampado Porque a polícia não dorme E nós vamos dizer que o delegado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado Nós vamos dizer que o delegado O senhor tá dançando armado 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 Uma vida feita essa É muito melhor morrer Quando eu tinha quatro anos Minha mãe adoeceu Papai fez todos os esforços Comprou remédio e lhe deu Pra minha felicidade Eu fiquei na orfandade Não teve medo e morrer Mas só ficou eu e papai Na maior lamentação Pra me ajudar a sofrer Não ficou meu irmão Fiquei sem prazer na vida Perdi minha mãe querida Ele terá benção Portanto, quem não tem mãe Só nasce pra lá sofrer Passa a noite sem dormir Passa o dia sem comer Sua creme é o chão E seu controle é o pão Quando acha que ele deu Porra do sim Os outros meninos passam por perto De mim mancando Porque tem roupinha estava Minhas velhas se rasgando Aumenta meu sofrer Mas se eu tivesse mamãe Não sofria até pra sim Eu só tenho quatro anos Meu Deus que será de mim Aumenta minha tristeza Parece que a natureza Está sendo a vida de mim De dia eu fico contente E a noite eu sinto a harmonia A noite eu vou deitar Na terra no olhar de fria E quando vou adornando Um sonho com a mãe Me mudando em mão Que a minha macia Eu acordo e não vejo ela Aí começo a chamar Mas ela não me responde E volto pro mesmo lugar De manhã procuro ela Depois acendo a dela Aí começo a rezar Eu rezo para a mamãe Para o meu papai amado Porque sou pequenininho Esse mundo separado Agora vou terminar Peço pra não desprezar Nem os filhinhos abandonar Eu agora vou terminar Peço pra não desprezar Nem os filhinhos abandonar Eita pessoal É nordestinos do forró Forró no sítio é bom demais Ao vivo Puxa o pó da lã E o rei do baião tocava assim E a pedaço É nordestinos do forró É nordestinos do forró E a pedaço É nordestinos do forró E a pedaço É nordestinos do forró E a pedaço E a pedaço Música Nordestinos do forró, levando a cultura do Nordeste para todo o Brasil Música Forró no si, puxa o fôlego Orlando Música 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 É o forró do si, nordestinos do forró Tiraram meu sossego, desarmaram minha rede Riscaram a fotografia, pendurada na parede Desforraram minha cama, me levaram ao travesseiro Sujaram a toalha de banho e desligaram meu chuveiro Sujaram a toalha de banho e desligaram meu chuveiro E pra completa, tiraram você de mim Já não sei mais o que fazer, não posso mais viver assim E pra completa, tiraram você de mim Já não sei mais o que fazer, não posso mais viver assim Tiraram meu sossego, desarmaram minha rede Riscaram a toalha de banho e desligaram meu chuveiro Sujaram a toalha de banho e desligaram meu chuveiro E pra completa, tiraram você de mim Já não sei mais o que fazer, não posso mais viver assim E pra completa, tiraram você de mim Já não sei mais o que fazer, não posso mais viver assim Puxa o folha, irmão! Nordestinos do forró, ao vir! Agora é minha vez de jogar no teu jogo Me banhar no fogo como você quer Agora é minha vez, vou fazer do meu jeito Vou lhe ferir no peito como eu quiser Não quero nem saber, chegou a sua vez E o que você me fez, você vai me empagar Agora eu vou fazer você pagar dobrado Como fui pagado, vou te magoar Você me magoou fazendo tudo errado E o velho ditado lhe trouxe a pior Dei a volta por cima, mostrei como muito Hoje quem ri por tudo é quem ri melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar 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 Não quero ver você se humilhar E o que você me fez, você vai me empagar Agora eu vou fazer você pagado a plato Como foi magoado, vou te magoar Você me magoou fazendo tudo errado E o velho ditado lhe trouxe a pião Dei a volta por cima, mostrei como muito Pois quem ri por último é quem ri melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Hintos do forró, ao fim! Ela era minha, eu dei seu nome, taburete de forró Mas quando ela me deu uma olhada, senti logo uma flecha Meu coração foi logo dando nó Ela era minha, eu dei seu nome, taburete de forró Mas quando ela me deu uma olhada, senti logo uma flecha Meu coração foi logo dando nó Ela dançando e balançando os cachos Viva 120 em baixo, quase viva o pé de pote Do lado de mim, sujeito sem rei Eu aqui com dor no peito, mas como é que pode? Vá catapando um baião cheio de dedo Quando dei pé, eu tava tocando chupinho Menina, você vai me dar tua asa que eu levo você pra casa E a gente faz um monte de tamburete Ela era minha, eu dei seu nome, taburete de forró Mas quando ela me deu uma olhada, senti logo uma flecha Meu coração foi logo dando nó Ela era minha, eu dei seu nome, taburete de forró Mas quando ela me deu uma olhada, senti logo uma flechada Meu coração foi logo dando nó Ela dançando ali me deu ciúme Porque dizem que perfume quer pequeno e cheira mais Ela brilhando no forró inteiro Apagaram o grande dinheiro, derramaram o gás Ai que vontade que chegasse um sifoneiro Para tomar esse fôlego aqui de mim Menina, você vai me dando asa que eu levo você pra casa Eu sei que faz um monte de tamburete É o forró do sítio Naquela noite tão linda Nós trocamos de olhar e nasceu logo a ilusão Lhe convitei pra dançar Ficamos a conversar se apertando do salão Eu já simpatizava com você quando dançava Pensei logo em lhe beijar Vim do dedo compromisso Mas meu bem, nem só por isso eu vou deixar de lhe amar Vim do dedo compromisso Mas meu bem, nem só por isso eu vou deixar de lhe amar Eu quero ser seu amor Eu quero ter seu amor, o seu amor proibido Eu quero ser seu amor, o seu amor escondido Eu quero ter seu amor, o seu amor proibido Quando o forró terminou Eu notei, você notou Eu notei, você notou Que a paixão me desenvolveu Eu notei, você notou 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 Quando o forró terminou Eu notei, você notou Eu notei, você notou Compromisso, mas meu bem, nem só por isso eu vou deixar dele amar E do dedo compromisso, mas meu bem, nem só por isso eu vou deixar dele amar Eu quero ser seu amor, o seu amor escondido Eu quero ter seu amor, o seu amor escondido Eu quero ser seu amor, o seu amor escondido Eu quero ter seu amor, o seu amor escondido Enquanto Orlando tá tocando, tá gemendo Sofrendo e rodizando, vou sofrer pra ela só E ninguém nota que eu lhe tolo e conversa E nossa mão vai aumentando pra que coisa mais brilhante Todo tempo, quanto eu venho pra mim Pouco pra dançar com meu venzinho numa sala de remoto Todo tempo, quanto eu venho pra mim Pouco pra dançar com meu venzinho numa sala de remoto Só fico triste quando o dia amanhece Mas meu bem, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igual a lágrima e sempre Só fico triste quando a nossa mão é linda Só fico triste quando o dia amanhece Todo tempo, quanto eu venho pra mim Pouco pra dançar com meu venzinho numa sala de remoto Todo tempo, quanto eu venho pra mim Pouco pra dançar com meu venzinho numa sala de remoto Todo tempo, quanto eu venho pra mim Pouco pra dançar com meu venzinho numa sala de remoto Todo tempo, quanto eu venho pra mim Pouco pra dançar com meu venzinho numa sala de remoto Só fico triste quando o dia amanhece Mas meu bem, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igual a lágrima e sempre Senta no som do pedido Pouco pra dançar com meu venzinho numa sala de remoto Mas todo tempo, quanto eu venho pra mim Pouco pra dançar com meu venzinho numa sala de remoto Todo tempo, quanto eu venho pra mim Pouco pra dançar com meu venzinho numa sala de remoto Mas todo tempo, quanto eu venho pra mim Pouco pra dançar com meu venzinho numa sala de remoto Numa sala de reboco Todo tempo, conta o rei pra mim é pouco Pra testar com meu vencinho numa sala de reboco Nordestinos do forró De Vitória e de Santo Antão, Pernambuco Para todo o Brasil Quantas vezes eu deixei minha mãe maluca O rio e o juca galopando para o mar O rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Agora não é brinquedo, menina, não vá pra lá O rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Agora não é brinquedo, menina, não vá pra lá Quantas vezes eu deixei minha mãe maluca O rio e o juca galopando para o mar O rio tá enchendo, tá sorrendo, me dá medo Agora não é brinquedo, menina, não vá pra lá O rio tá enchendo, tá sorrendo, me dá medo Agora não é brinquedo, menina, não vá pra lá Mãe, o tempo passa, leve um beijo Se desafio, a natureza chega, chora, perguntar Se os peixinhos sentem salda aqui do rio Se a lavandeira tem motivo pra cantar Meu velho, o rio já não brilha E nessa trilha tu parece aqui comigo Nem sol de pedra e sonho de baronesa E nessa tristeza aceitando teu castigo O rio tá enchendo, tá sorrendo, me dá medo Agora não é brinquedo, menina, não vá pra lá O rio tá enchendo, tá sorrendo, me dá medo Agora não é brinquedo, menina, não vá pra lá Quantas vezes eu deixei minha mãe maluca O rio e Cujuca galopando para o mar O rio tá enchendo, tá sorrendo, me dá medo Agora não é brinquedo, menina, não vá pra lá O rio tá enchendo, tá sorrendo, me dá medo Agora não é brinquedo, menina, não vá pra lá O rio tá enchendo, tá sorrendo, me dá medo Agora não é brinquedo, menina, não vá pra lá O rio tá enchendo, tá sorrendo, me dá medo Se os peixinhos sentem saudade do rio Se a lavandeira tem motivo pra cantar O rio tá enchendo, tá sorrendo, menina, não vá pra lá E nessa trilha tu parece aqui comigo Nem sol de pedra e sonho de baronesa Nessa tristeza aceitando teu castigo O rio tá enchendo, tá sorrendo, me dá medo Agora não é brinquedo, menina, não vá pra lá O rio tá enchendo, tá sorrendo, me dá medo Agora não é brinquedo, menina, não vá pra lá Lala, 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 lala Toc-chote Toc-chote São Condeiro Toc-chote Toc-chote que eu quero chó Tia, né, chote Eu danço a noite inteira Chote e ando para o povo apreciar São Condeiro Toc-chote Toc-chote que eu quero chó Tia, né, chote Eu danço a noite inteira Chote e ando para o povo apreciar Dança shots com quem sabe é bom demais Tenho certeza que dançar melhor não há Por isso eu peço sanfoneiro Toque shot, toque shot, toque shot Que eu quero shot Nordestinos do forró É o forró do sítio Toque shot Toque shot Sanfoneiro Toque shot, toque shot Que eu quero shot Dia, né, shot Eu danço a noite inteira Shot e ando para o povo apreciar Sanfoneiro Toque shot, toque shot Que eu quero shot Dia, né, shot Eu danço a noite inteira Shot e ando para o povo apreciar Dança shots com quem sabe é bom demais Tenho certeza que dançar melhor não há Por isso eu peço sanfoneiro Toque shot, toque shot Boto shot que eu quero shot Tia La, laiala, iá La, laiala, iá La, laiala, iá Puxo, fone handful Oh meu moreno, eita que shortzinho tá bom demais Oh meu moreno, venha pra cá Pra dançar só, se detém meu cangote, pode cochilar Tu és um homem pra mulher nenhuma, tá defeito Por isso satisfeita com você, vou dançar Vem cá, cintura fina, cintura de pilão Cintura de menino, vem cá meu coração Quando eu abrio essa cintura de pilão Fico fria, arrepiada, passe forro de paixão Vem com esses olhos conduzindo o teu calor Mostra o fogo, sofre pronta o postinho do teu amor Vem cá, cintura fina, cintura de pilão Cintura de menino, vem cá meu coração Oi, vem cá, cintura fina, cintura de pilão Cintura de menino, vem cá, meu coração Morta, deixe-nos o forró ao vivo É o forró no sítio Segura aí Ó, meu moreno, venha pra cá Na dança chora, se detém meu cangote Falta cochilar Não és um homem, não é mulher nenhuma Não há defeito, por isso só que chega Com você vou dançar Vem cá, cintura fina, cintura de pilão Cintura de menino, vem cá, meu coração Oi, vem cá, cintura fina, cintura de pilão Cintura de menino, vem cá, meu coração Quando eu abaco essa cintura de pilão Fico frio, arrepiado, quase morro de paixão E deixo os olhos produzindo teu calor Vem cá, cintura fina, cintura de pilão Cintura de menino, vem cá, meu coração Oi, vem cá, cintura fina, cinta no pilão Cintura de menino, vem cá, meu coração Oi, vem cá, cintura Cintura cinturinha, cintura cintadinha, pina, 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 pina Cintura cintadinha, cintura de pilão Cintura de menino, vem cá, meu coração Fiz você pra mim, meu brinquedo, meu anjo peruque Meu segredo guardado só pra mim Meu amor mais louco Até de tanto mal, vim chamei, nego pra gente minar Com a criança pra gente adorar Tudo nos um pouco Se você não gosta mais de mim Desde sempre eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião, coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Comprei sururu, camarão, fiz batida de caju Dansei rumba e até maracapu pra te fazer feliz Fui até Natal, Sabatô, Paraíba, Patacabal Vim dela e você quase passou mal E eu te fiz feliz Se você não gosta mais de mim Diz aí Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião, coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Segura essa dor do meu peito pra eu não chorar Se você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião, quero ouvir Coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Meu baião, coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Tô doidinho Segura o rachapé Doidinho Tô doidinho pra me dedicar naquela calma Tô doidinho pra me cuidar do controle som Doidinho De matar o cheiro Sopra no candeeiro Já está o salvesseiro e começa nosso forró Tô doidinho pra me dedicar naquela calma Tô doidinho pra me cuidar do controle som Doidinho De matar o cheiro Sopra no candeeiro Juntar os traveseiros e começar nosso forró E hoje aconteceu que aconteça Batei amor da cabeça até o dedão do pé Quem é que não quer unheco? Unheco bagunçado, forrópado, complicado e capoté Puxo o fogo, Orlando É o forró no sítio Nordeste, luz de forró Tô doidinho pra me dançar naquela flor Tô doidinho pra me cobrir com todo esse sol Tô doidinho pra te matar de cheiro Sampar no canjeiro Juntar os traveseiros e começar nosso forró Tô doidinho pra me dançar naquela flor Tô doidinho pra me cobrir com todo esse sol Tô doidinho pra te matar de cheiro Sampar no canjeiro Juntar os traveseiros e começar nosso forró E hoje aconteça o que aconteça, vai ter amor Com a cabeça até o vento do pé Quem é que não quer unha, conhece o bagunçado Corrombado, confortado e caponete É o forró no sítio, meu filho No orde é chinújo, forró Já monta a joana, monta a mariquinha Monta a cesarquinha, monta a juventa Por esses nusos não chega a ser E hoje o foguete vai ser de mata Coronel é seca com muita alegria Hoje em casa a filha aí quer festejar Tá convidando toda a vizinhança Pra encher a pança, beber e dançar Tá convidando toda a vizinhança Pra encher a pança, beber e dançar Coronel é seca, matou três e vou Muita galinha e muito pirô Se vai ter dança isso é densidade E hoje o foguete já foram pra lá Vamos embora que a viagem é dura E o chão é dado e nesses que a mistura Ó nós é cedo, vida nas esfora Boa, nós fecha a hora de rosa a casa Segura a racha a pé Já monta a jona, monta a mariquinha Monta a cesarquinha, monta a juventa Por esses nusos não chega a ser E hoje o foguete vai ser de mata Coronel é seca com muita alegria Hoje em casa a filha aí quer festejar Tá convidando toda a vizinhança Pra encher a pança, beber e dançar Tá convidando toda a vizinhança Pra encher a pança, beber e dançar Coronel é seca, matou três e vou Muita galinha e muito pirô Se vai ter dança isso é densidade E o chão já chega e o chão porão pra lá Vamos embora que a viagem é dura E o chão vai tá ruim nessa estrada em sua Ó, nós é cedo, vida nas esfora Ô, nós fecha a hora de rosa a casa Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão que chegou Como no céu vai subindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão que chegou Como no céu vai subindo Foi numa noite igual a essa Que tudo me desce o coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João Havia balão que chegou Havia balões do ar Havia balões do ar Só te vaião no salão E eu do terreiro do teu olhar E surgiu meu coração Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão que chegou Como do céu vai subindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão que chegou Como do céu vai subindo Foi numa noite igual a essa Que dominece o coração O céu usava assim em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar Só de baião no salão E eu no terreiro, no teu olhar E incendiou meu coração Nordeste no Jufarro Nordeste no Jufarro Nordeste no Jufarro Música 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 Triângulo Baiano do Zabumba Orlando na sanfona Diz aí Música 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 Música